Aedes gosta assim, quando tem água parada, final de semana Vai achando que o Aedes só vem ver local com o lama Aê prefeito, dá uma olhada no seu palácio, tá cheio de mosquitos Aê povão, dá uma olhada naquele eterno abandonado, tá cheio de lixo Ele é preto, ele é branco, transmite a dengue e zika Faço nem ver de casa que o mosquito não te pica, certo? Tem mosquito pra todo lado, só os mosquitão, vem, vem Tem mosquito pra todo lado, tem mosquito pra todo lado, só os mosquitão, vem Tem mosquito pra todo lado, vai, é melhor tomar cuidado Tem mosquito pra todo lado, tem mosquito pra todo lado Tem mosquito pra todo lado, vai, é melhor tomar cuidado Vai achando que eu arredo, só vivo em local com lama Tá em todo mundo, amo em todo lugar, parado em casa eu não posso ficar Tenho que me levantar do sofá e me prevenir já Coloque a grade, o caldo e vire, com repente eu fico um pouco mais livre Vira os vasos cheios de água que o mosquito da dengue não resiste Olha pra casa daquela vizinha do foqueira, aquela que falava mal de nós E fala, você tá contaminado Tem mosquito pra todo lado, vai, é melhor tomar cuidado Tem mosquito pra todo lado, vai, é melhor tomar cuidado Vai achando que eu arredo, só vivo em local com lama Ah, 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 ah